E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo Vida de Técnico. Você que não conhece o canal Vida de Técnico TI, fica à vontade para conhecer os nossos conteúdos de informática, tecnologia, dicas e entre outras coisas de entretenimento. Vai viajando aí no nosso canal, vendo o nosso conteúdo e se não é inscrito ainda, aproveita e se inscreva e clique no sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo. E já vai dando um like aí para fortalecer a nossa comunidade, beleza? Então vamos para o vídeo. Hoje estamos aqui na nossa série RetroHardware e dando sequência aqui nos nossos testes da caçada da feira do rolo. Estamos aqui com essas quatro placas de vídeo AGP. São quatro placas diferentes aqui. Nós temos essa primeira aqui, que é da marca Sparkle. E ela é uma GeForce FX 5500 AGP, 256 MB. Temos essa outra aqui pessoal, está até com uns três capacitores aqui estufados, mas vamos ver se ela funciona. Que é uma da Sapphire, que é uma AR9550, de 128 MB. Então a placa é até boa, viu? Temos essa outra aqui também pessoal, da Aradeon. Que é o... eu não sei o modelo dela certo, mas vamos ver aqui qual que é. Quando a gente ligar aqui a gente vai saber. Vamos ver se tem alguma coisa aqui escrito. Bom pessoal, não tem nada aqui, mas vamos testar. E essa aqui, SIS 315, de 32 MB. Uma placa mais simples também. E no próximo vídeo pessoal, vamos testar essas daqui ó. Vocês ficam de ouro aqui, que são placas PCI Express também, que eu peguei na feira. Então vamos ver se elas vão funcionar. Aqui ó pessoal, tem essa aqui ó, destaque para essa aqui ó, o tamanho do adecipador dela. Ela parece... olha aqui. Mas ela não é muito potente não, ela é 1 GB, mas eu acho que ela é aquela G-Force... É EN 210, então deve ser 210 GT. Vamos testar ela também pessoal. Então pessoal, vamos começar aqui ó, vamos começar com essa Sparkle aqui ó. Vamos colocar aqui ó, vamos ver se ela vai dar vídeo. Então a primeira placa que a gente testa é a Sparkle FX5500. E o nosso setup aqui de teste pessoal, é esse Pentium 3, é um Pentium 3, aliás, Pentium 3, 3 GHz. Ó, já deu vídeo, tá beleza. Parece que não deu tweets né, então tá beleza. Essa aqui, a primeira funcionando. Da Sparkle. A segunda placa aqui pessoal, vamos testar essa daqui ó. Essa aqui tá com 3 capacitações estufadas, depois eu vou trocar eles né, vamos ver se vai resolver. Se ela estiver funcionando. Ela é uma... uma Radeon R9550. É uma plaquinha legal aí, para não fazer uns link marks aí. Testar uns retro games. Testar uns, vamos aqui pessoal, de novo. Vamos pegar aqui a energia. Tomara que esteja funcionando, porque essa aí é interessante para a gente. É, apitou aqui pessoal, não deu vídeo. Vamos limpar aqui o AGP dela né. Vamos limpar o slot aqui. E vamos limpar o conector, a conexão. Vamos ver pessoal, essa aqui tem que funcionar. Se não funcionar, depois trocamos o capacitor, vamos ver se vai dar jeito. Não deu pessoal, por enquanto, essa aqui que ela podia funcionar né. Que ia ser interessante, é uma placa que eu não tenho né. Mas é assim mesmo. Tocamos o capacitor e vamos ver se ela vai ressuscitar. Agora a próxima aqui pessoal, essa CIS, ela está até bamba aqui o espador. É uma CIS 315. Essas placas, essas placas da CIS aqui, essas coisas mais simples, como dizem, essas tabajaras da época aqui, elas costumam funcionar todas. E aí funcionou, 32 mega CIS 315. Essas não falham, pessoal, essas coisas ruins. Agora pessoal, essa aqui está bem conservada ó. É uma plaquinha também interessante, tomara que esteja funcionando né. Eu não sei qual modelo é, mas quem sabe seja uma placa boa. Eita, não funcionou. As coisas que eu fico mais na expectativa não funcionam. Ó, agora funcionou pessoal. Deu certo. Geralmente pode ser um mau contato né. Agora eu não sei que chip é esse né. E ela é uma Shine Tech Radeon 7000. Agora pessoal, vamos para as PCI Express. Tchau, 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 tchau.